Durante o tempo que ele esteve aqui Tantas coisas boas ele ensinou Eu sei que nada pode impedir Que se cumpra tudo o que ele falou Mas o homem não consegue entender O porquê de suportar tamanha dor E por isso continua a sofrer Por não conhecer esse grande amor Vamos mostrar ao mundo Que tudo pode ser melhor Se Jesus Cristo estiver em cada coração Vamos contar pro mundo Que existe solução Com Jesus Cristo Tudo vai mudar Amém Amém Mas o homem não consegue entender O porquê de suportar tamanha dor E por isso continuar a sofrer Por não conhecer esse grande amor Vamos mostrar ao mundo Que tudo pode ser melhor Se Jesus Cristo estiver em cada coração Vamos contar pro mundo Que existe solução Com Jesus Cristo tudo vai mudar Vamos mostrar ao mundo Que tudo pode ser melhor Se Jesus Cristo estiver em cada coração Vamos contar pro mundo Que existe solução Com Jesus Cristo tudo vai mudar Amém 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 Amém